Fala povo do JogaE, beleza? Eu sou o Nelson, esse aqui é o JogaEcast, um oferecimento da NVIDIA Brasil E eu quero começar o episódio de hoje já pedindo desculpas pra todo mundo, porque ontem eu cometi um deslize Eu falei sobre o número de usuários do Game Pass, que era de 10 milhões E aí eu falei um número absolutamente errado com relação aos usuários de Xbox Live Eu falei 19 quando na verdade são 90 milhões de usuários ativos todo mês Então fica aqui o meu agradecimento a todo mundo que me corrigiu no canal Foi uma grande pisada na bola que eu dei, peço desculpas por isso E hoje eu quero falar sobre dois assuntinhos muito breves com vocês Que eu acredito que muita gente vai se interessar O primeiro deles diz respeito ao segundo jogo da The Dark Pictures Anthology Nós já comentamos sobre o primeiro jogo aqui no canal, Man of Madden O Maxon já falou bastante, eu comentei alguma coisinha ou outra Pra quem se interessar sobre jogos de terror Eu aconselho, porque é muito boa a narrativa, eu achei muito legal O Maxon tem lá as críticas dele evidentemente, porque ele é especialista no assunto Mas eu como não sou especialista, digo como um usuário comunzão Eu gostei bastante E espero demais pela segunda parte que vai se chamar Little Hope E aí é que fica o convite A Bandai Namco postou hoje no canal oficial, aqui no Brasil inclusive O vídeo está legendado em português Um diário de desenvolvimento em que o diretor conta um pouquinho mais sobre O episódio Little Hope Eu achei interessantíssimo, porque ele conta Alguns detalhes relacionados ao que esperar Eu anotei aqui Vai acontecer em Massachusetts, em New England, no século XVII E aí o que me chamou muita atenção Já dava pra ter uma ideia disso Por conta do trailer que eles lançaram um tempo atrás Mas agora ele escancarou de vez Ele vai ser baseado A trama vai ser baseada no período de caça às bruxas Que aconteceu na cidade de Salem e Andover Salem é provavelmente uma das histórias de caça às bruxas mais populares Porque enfim, tem filme a respeito Mas na cidade de Andover Foi uma cidade em que o processo de caça às bruxas foi muito mais intenso E num volume muito maior do que em Salem E aí ele fala sobre algumas referências que ele tem usado no desenvolvimento do jogo Material de pesquisa e coisas do gênero E aí olha suas influências cinematográficas que ele citou A bruxa A bruxa de Blair Hellraiser Corrente do Mal E a profecia E aí Por conta da história que se passa em Little Hope E aí você controla esse grupo de viajantes Que não consegue sair da cidade Porque a cidade está em volta num nevoeiro Ele fala que Evidentemente a referência veio de Silent Hill E aí eu acho que Já me parece motivo suficiente Para criar um interesse absurdo sobre o jogo Está previsto para sair na metade do ano E se você não jogou primeiro Eu super aconselho Espera sair uma promoçãozinha De repente procura uma versão usada E alguém que esteja se desfazendo Lembrando que ele permite Além do modo solo Ele tem cooperativo online E cooperativo offline Então É um jogo muito legal E que tem um Embora a história não seja muito longa Tem aí entre Quatro Seis horas Ele tem muito o que se jogar De novo Porque Todas as suas decisões De fato interferem na história Tem muitos finais E eu aconselho muito a jogar Sério Eu não quero falar muito Para não estragar a surpresa Mas é É um dos jogos Nesse estilo de escolhas Do gênero mais cinematográfico Dos que eu mais gostei Dos que mais me Deixou impressionado E o segundo assunto de hoje Olha que coisa Impressionante Saiu hoje Foi lançado hoje Uma versão Feita por um cara Um fã De Jet Set Radio Future Ele fez Ele fez De próprio punho Está trabalhando já Sabe-se Deus Quantos anos Um Jet Set Radio Future Multiplayer Embora O nome seja Multiplayer Ele não é Obrigatoriamente Multiplayer Tem as opções Você pode habilitar Ou desabilitar Eu estava jogando Sozinho Por exemplo Tem um monte De modalidades E evidentemente Como é um jogo Feito por fã Usando uma propriedade Intelectual De terceiros Ele é gratuito Vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo Para quem quiser testar Está disponível Só para PC Tem 740 MB O arquivo Para download E está Muito Impressionante Não só Visualmente falando Mas O jogo Funciona Como se estivesse Jogando no primeiro Xbox Só que rodando Em uma resolução Absurdamente alta Ele tem feito Todos Ele falou Que ainda está completando Ainda vai ter Algumas atualizações No jogo Mas ele tem A ideia dele Colocar todos os mapas Do jogo original Todos os personagens Além Ele falou Que ele vai criar Alguns extras E ele também Está procurando gente Para ajudá-lo Em algumas áreas Específicas Se não me engano Em modelagem 3D E mais algumas outras coisas Porque ele é programador Ele falou Que ele não entende Nada de arte E tudo que envolve Essa parte Do projeto Ele tem muita dificuldade Ele tem um canal No Discord Em que ele Conta mais Sobre o processo De desenvolvimento Troca a ideia Com as pessoas Pega Feedback De quem está jogando Eu vou deixar também O link Na descrição do vídeo Caso você se interesse Não só Em acompanhar a produção Mas Se conhecer alguém Que queira ajudar O que ele está procurando Aqui Eu encontrei São Dubladores Modeladores 3D E animadores Então se você souber Alguém que se interesse Pelo projeto Queira participar Encontre o sujeito No Discord Fica o convite Para você Testar Essa maravilha Porque assim É uma coisa De louco É gratuito É só baixar E vocês vão experimentar E sinceramente Eu fiquei Arrepiado Com o grau De qualidade Desse troço Lembrando ainda Que embora ele tenha lançado Hoje Ainda é uma versão Alpha Ele falou que tem Muito trabalho Pela frente Mas em Alpha Do jeito que está Eu já fiquei De fato Muitíssimo impressionado E o assunto de hoje Para finalizar Era esse Lembrando só Para quem não assistiu Os episódios anteriores A gente tem feito Conteúdo todo dia Aqui no canal Mas é muito provavelmente A gente vai começar A criar conteúdo Também No Tweet O Bruno já está Com o canal lá Eu criei Um canal também O meu canal Possivelmente Não vai ser só Voltado para jogos O do Bruno É voltado para jogos Essencialmente O meu Provavelmente Terão outros assuntos Que eu ainda estou decidindo Ainda estou dando Uma filtrada Mas certo Que haverá games também E é isso Jogar eCast de hoje Fica por aqui Um oferecimento Da NVIDIA Brasil A gente se vê amanhã Tchau